Foto cheia de amor. A Mirela, de 13 anos, virou Barbie real oficial. Ela é a bonequinha da vovó Cristina, que mora no bairro Esplanada. Bernardo é todo estiloso e é a paixão da tia Arisônia. A Adriana, lá do Valentina, fez pose com essa blusa linda de crochê que ela mesma fez. Arrasou, maravilhosa! Olha essa duplinha, Arthur Miguel, de 2 anos e 8 meses, e Anderson Ravi, de 5 meses. Eles são filhos da Tatiana, que mora no Grotão. Beijo para a Ana Júlia, que tem 7 anos e mora no bairro do Valentina. A Jasmine Júlia, festejou novidade por esses dias, essa lindeza, mora no Porto do Capim. E pra fechar, fiquem com a fofura, que é a Ana Sofia, de 2 aninhos. Simpática que só, ela fez a festa no Parque de Exposições. Ana mora no bairro do Cristo.